Mas é verdade, gente, TikTok não é dançarino. Ai, mentira, é em casa 1. E esse é o fato, assim, ó, chocante. Tive a honra de ajudar numa coreografia da Dua Lipa. Ela não é o Ramona Borba, bebê. E aí, manas, tudo bem? Quanto tempo? A gente aqui já tem vários anos, o quê? De amizade, de manajudas, de coreografias. Mas ultimamente eu percebi... Tudo bom? Não estraga o sofá. Um minuto aqui. Eu percebi, gente, que eu nunca tinha feito uns 50 fatos sobre mim. Então, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Ramona Borba. E pra quem já me conhece, hoje vocês vão saber mais coisas sobre mim que eu tenho certeza que vocês vão ficar, assim, ó, passados, chocados. Eu tentei organizar aqui no meu telefone os fatos bonitinhos pra contar pra vocês. Só que o primeiro fato do dia, eu sou geminiana, então eu gosto muito de falar. Então eu vou aqui falando pra vocês algumas coisas que eu acho que vocês vão gostar e é sobre isso. Primeiro fato, gente. Meu nome é Ramona Borba do Nascimento. Muita gente ainda acha que é Ramona. Muita gente também fala Ramona Barbosa. Que desse Barbosa, eu não sei de onde vocês conseguiram me tirar. Mas meu nome é Ramona Borba do Nascimento. Eu tenho 20 anos. Nasci a 20 de junho de 2001. Então, sim, gente, realmente. Tenho 20 anos. Fiz 20 anos esse ano. Como eu já falei, sou geminiana. Sou também gaúcha, que é outra coisa que as pessoas falam muito. Muita gente acha que eu sou carioca ou baiana, mas não. Sou gaúcha. Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu amo praia. Amo açaí, amo funk. Enfim, um pagodinho, uma coisa assim. Adoro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, paz, mãe. Eu sofri meio que bullying das meninas, porque eu não sabia dançar funk. Eu cheguei aqui, todo mundo não sabia dançar funk. Eu não sabia, então eu tive que aprender. Porque as meninas faziam bullying comigo. E assim que eu cheguei lá em Porto Alegre pra minha mãe, né? Aquela conversa. Ah, filha, o que você tá aprendendo? Que você gostou do Rio de Janeiro, não sei o que, não sei o que lá. Eu achei, gente, uma ideia genial. Mostrar pra minha mãe que eu tinha aprendido a velocidade 5 da dança do Crel. Ela ficou um pouco assustada. Talvez ela tenha tido uma conversa com meu pai, mas eu achei aquilo sensacional. Eu falei, tenho que mostrar isso pra você. Sempre tive um contato muito forte com a dança. Na escola, os momentos que eu mais me destacava, assim, que eu gostava bastante, era quando tinha gincana, que daí você montava coreografia. Se me deixasse, eu ia montar a minha coreografia e a coreografia de todas as turmas do colégio ali. Tava valendo um ponto ou tava fazendo. Mas eu tinha essa questão de ser um pouco tímida. Então, eu ficava muito tempo trancada no meu quarto, dançando. Eu dançava todas as músicas da Beyoncé, que é uma das minhas maiores inspirações. Outro fato. Beyoncé e Rihanna, elas são donas da minha vida. Queria deixar bem claro aqui pra vocês. E guardem essa informação que eu já vou voltar pra ela. Eu também gostava bastante de assistir vídeos de dança aqui no YouTube. Então, eu pegava as coreografias. Eu tinha uma facilidade pra pegar essas coreografias. Só que só com 13 pra 14 anos foi quando eu tive coragem de fazer minha primeira aula com profissionais da dança mesmo. E não foi nada, já resumindo aqui como foi a aula, não foi nada parecido com vibe filme de dança. Que a pessoa chega e fala, meu Deus do céu. Aprendeu um braço pra cima, já faz toda a coreografia. Arrasei, cheguei. Não foi nada assim. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu vou ter que estudar muito pra dançar como eles. Tanto que eu estudei. Mas voltando, lembra que eu falei que eu assistia muito vídeo de dança? Eu criei meu canal com a expectativa de ter a minha evolução pra eu assistir. Tipo, hoje em dia que eu consigo assistir meus vídeos de 2014 e chorar um pouquinho. Porque eu falo, hum, eu era um pouco estranha. Então, meu canal é basicamente uma evolução. E eu quis fazer porque todos os canais brasileiros que eu assistia, eu não me sentia muito representada. Não tinham tantos canais com protagonistas negros grandes. Tanto que nós somos os primeiros e somos os maiores da América Latina hoje em dia. Parabéns. Pode bater palma, Felipe. Obrigada. Um dos grandes marcos no meu canal também foi quando eu fiz a Azuquita. Fui contratada por uma gravadora internacional. Eles contrataram canais no YouTube de diferentes países. Eu fui a única contratada no Brasil. E cada um tinha que representar o seu país com a música Azuquita. E eu acredito que a gente representou muito bem o Brasil. Tanto que eu fui a primeira brasileira a ter um vídeo de coreografia com mais visualização do que o próprio clipe oficial. Tem mais de 100 milhões de visualizações. Foi um sucesso. Eu amo muito aquele vídeo. Ele representa muita coisa pra mim. E foi um marco também. Uma coisa, um fato muito importante. Quando a Azuquita bateu 100 milhões, eu falei, gente, eu preciso fazer muito uma coisa especial. É por isso que eu tenho tatuado aqui. Inclusive, até algumas mandas também tatuaram. Eu achei isso muito incrível. Do Brasil para o mundo, só que em inglês. From Brazil to the world. E essa tatuagem que eu fiz, além dela ser super simbólica pra mim, é como se fosse uma lei da atração. Eu tenho tatuado aqui na minha pele todas as vezes que eu trabalho. É como se eu estivesse levando a minha arte brasileira. Levando um pedacinho do Brasil pra cada trabalho que eu faço. Então, realmente, o meu canal foi evoluindo junto com o meu crescimento. Tanto que com 16 anos foi quando eu tirei o meu DRT, que é o Registro Profissional no Meio da Dança. Tirei pra danças urbanas. Pra quem não sabe, eu vou resumir rapidinho. Mas é basicamente, você faz uma prova. São duas provas. A prática, que daí eles vão falando cinco estilos diferentes de dança. E você tem que mostrar um passo básico de cada um. E depois rola tipo um momento freestyle. E também tem a parte teórica, que você tem que saber sobre a história da dança. E etc. Eu tava contando aqui pro Felipe que eu tirei 9.5. Eu gabarotei o prático e errei uma coisinha do teórico. Eu realmente tinha esquecido o nome do passo. Ou como é que se escrevia muito bem ele. Mas foi muito bem. Então tirar o meu DRT foi um momento muito importante na minha vida. Principalmente pra eu me ver como uma profissional na dança. Por isso que eu sempre falo pra todas as meninas que querem trabalhar no meio da dança. Que por favor, levem a dança a sério. Estudem de verdade. Façam aulas, que é muito importante. Tá acontecendo uma banalização de todas as pessoas que sabem 3, 4 coreografias de 15 segundos. Já se nomearem dançarinos. Mas dança não é nada disso. Você pode ser influenciador digital que tenha um conteúdo a ver com dança. Mas ser dançarino é muito mais sério. Você realmente vai ter que estudar e fazer dança. Logo em seguida, gente, foi quando eu me emancipei. Eu já tinha meu registro e ia acontecer uma propaganda que eu queria com uma artista, gente. Assim, ó, incrível aqui brasileira, né? E eu queria muito participar. Fui lá fazer o teste. A moça do elenco ligou. Na época falou, não, ela é perfeita. A gente quer muito trabalhar com ela. Ela é a cara dessa propaganda. O Brilho de Brasileira tava muito feliz. Ia ser meu primeiro trabalho assim, sabe? Aí, só que o problema é que eu tinha no caso, eu acho que 17 anos. Não me lembro. Eu não tinha 18. E ela falou, mas ela precisava ser maior de idade. Ela não é emancipada e eu não era. Aí a gente correu atrás de tudo pra fazer essa emancipação acontecer, pra eu participar dessa propaganda. Correu atrás de tudo, apapelada, pedi de pororói, Raona vai se emancipar. Quando eu tava na metade, assim, ó, já pra ser emancipada, ela ligou e falou, enfim. Então, não vai ter como. A Raona não foi aceita, não me quiseram, recebi um não no meio da minha cara, prestes a ser emancipada. Mas eu fui. Eu fui. E logo em seguida aconteceram trabalhos muito maiores. Já a primeira artista que eu trabalhei foi a Isa, no clipe dela de Pesadão. Logo em seguida eu fiz prêmio multishow. E depois de Isa, Luz, que foram as primeiras, trabalhei também com outros artistas, tanto brasileiros como internacionais. Entre vários outros. Que daí agora, um beijão pro Felipe que vai editar isso e vai colocar aqui. Porque eu sempre fico com muito medo de não falar alguém. A pessoa fala, ué, Raona, vamos ter uma conversa? Então vai tá tudo aqui, ele acha, tá bom? E internacional também eu tive a honra. Gente, para. Que esse é o fato, assim, ó. Chocante. Tive a honra de ajudar numa coreografia da Dua Lipa. A Dua tava lançando a nova música dela, Levitating. E ela colocou no TikTok falando que ela ia escolher quem criasse o melhor challenge. Podia ser challenge de make, eu acho que de look e tinha o de dança. Como eu gostei muito da música, eu falei, eu preciso fazer. E eu fiz, postei, mas eu não botei fé nenhuma. Postei porque eu gostei do challenge, mas eu deixei lá, fiquei tranquila, fui fazer minhas coisas. Eu acho que uns três dias depois, ou quatro assim, eu recebi o e-mail do TikTok lá de fora. Eu falei, opa. E avisaram a Ramana, chegou o e-mail aqui do TikTok falando que a Dua Lipa gostou muito da dança que você criou. E ela quer fazer um FaceTime com você pra você ensinar essa dança. Pra ela. Tudo bom? Que eu falei, pelo amor de Deus, eu não tenho nem look pra isso. Como é que eu vou chegar aqui com o meu Hi, Who Are You, Dua Lipa? Tava nervosa pra caramba, vocês não tão entendendo. Mas foi incrível, ela é uma pessoa maravilhosa. Tava ela e a coreógrafa dela. Foi muito, muito incrível. Arrasei no inglês, tá, gente? Que a gente é brasileira, não desiste nunca. Falei com ela, ela foi super simpática. E é muito legal. Todas as... Tem a parte do clipe, né? Tem a minha dança. No final aparece ali meu nome como coreógrafa. Todas as premiações que ela fez. Depois que são premiações que eu sempre tive um sonho de participar. Tá vendo uma criação sua lá. É uma coisa muito especial. Muito importante. E também, gente, pra fechar assim... Eu apareci na Times Square. Porque a Dua colocou lá anunciando a nova música dela. E o meu vídeo também estava lá. Ainda não sei. Da dança. O meu vídeo também estava lá. E essa, gente, foi a primeira vez que eu apareci. Porque teve a segunda. Você sabia dessa, Felipe? Não, da segunda não. Teve a segunda. Isa Gueto. Isa Gueto apareceu na Times Square também. E eu estava lá porque eu participei do clipe. Queiram muito ir. Muito, muito, muito. Mas enfim, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui qual foi o fato que você mais gostou. Ou qual o fato que você quer muito saber. O que você quer muito que eu conte aí. Eu estou muito pensando em fazer uma parte 2. Se vocês gostarem bastante, eu vou fazer. E na parte 2 eu posso explicar o porquê que eu sou a favorita da Cardi B. Um beijão enorme, Amanda. Eu amo muito vocês. Muito obrigada por continuarem assistindo. Até o próximo vídeo de coreografia. Um beijão. Tchau.